Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê Juntamente com o Midas Pera aí, não, não, pera Cadê o Midas? Pera aí, Jazz? Pera aí, o que é o Jazz? O que é o Spock? É, pera aí, pera aí, eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo Pera, tem o Midas e agora tem, eu não sei quem que é esse daqui Tá, galera, hoje estamos aqui com o Jazz e com o Midas Opa, tudo bom em vocês, mas quem sou eu, quem é o Spock? Ah, eu já me perdi todo, galera, quem souber, bota nos comentários aí que eu já me perdi completamente E bom, hoje a gente tá aqui para mais um Esconde, Esconde com Mobis É, uhul A galera gosta bastante, muita gente, cara, os dois episódios que a gente fez teve muito, muito like Que a galera curtiu pra caramba, então já peço desde já para você deixar o gostei Vamos tentar 11 mil, galera, 11 mil gosteis no primeiro dia Se a gente conseguir isso, ó, se a gente conseguir 11 mil gosteis no primeiro dia Não, 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 faz um negócio, faz um negócio comigo Fala Se pegar 11 mil gosteis no primeiro dia, no próximo dia você vai soltar outro vídeo desse Nossa, véi Aí, aí, ó, tá vendo, o Jazz, ó, o Jazz não, na verdade foi o Spock que falou, porque eu já confundi todo O Spock falou, então tá falado Se tiver 11 mil, o próximo episódio vai ser no dia seguinte Então, bora lá, hoje vai ser, é, vai ser, né, Midas De porco Hoje na Versailles vai ser o Midas, que é o porco do Jazz Mas ele tá escondido Pode matar pouco não, hein É, então vamos lá, primeiro, quem que, quem, quem, quem quer, quem quer ser, quer, quer escolher? Eu sou o porco Eu quero, eu quero, eu quero Não, quer ser o quê? O que vocês vão ser? Eu sou o porco Então tá bom, então deixa eu virar aqui, ó, 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 já pegou, já, não, o, ó, o, ó, o, ó, o, o que que, já pegaram, só o que eu fiz isso, eu estou esquecendo aqui, ó Beleza, vamos lá Eu não pego não Tá, eu vou entrar aqui, deixa eu, deixa eu, deixa eu ficar no modo porco aqui, beleza Jazz, quando eu falar já, hein, para de me olhar, hein, safado São 10 espadadas? É, 10 espadadas 10 espadadas Tá, vai, eu tô, já tô de porco, vai 3, 2, 1, pode ir Eu não quero matar porco Não, gente Você vai ter que matar, hein Não, é vaca isso daqui Tem tempo, vocês estão marcando o tempo Por acaso Aqui, aqui, eu marco? Vou marcar aqui Quanto tempo? Cinco minutos, não, dois minutos É, eu esqueci de marcar Começou, já passou cinco segundos Não, não, pode parar Dois minutos, você tá louco Mano, eu tô sendo muito trairão, véi Nossa, eu podia ter Nossa, eu esqueci, véi Nossa, galera, olha o que eu podia ter feito aqui, ó Tá na minha frente Não vou falar, galera, mas podia ter feito isso, né, mano Pera aí, que eu vou Vou fazer um negócio aqui, ó Ih, eu não tenho espada, senão não dava Não vou nem falar Mano, não vou nem falar, cadê o Jazz, véi Ó, Jazz, pera aí, vou te ajudar, vai Opa Gostei disso, gostei Quero ver de novo Ó, eu gastei uma, tá, galera Só pra avisar vocês Não sei se vocês ouviram Aham E aí, Jazz? Ó o Jazz lá no meio, ó Joga Nossa, mano, é muito pouco de ser, hein Mano, eu tô agirou, Jazz Mano, eu tô agirou, Jazz Vou ajudar o Jazz, galera Ok, mano, aqui é impossível, tem muito porco aqui Nossa, mano, é porco demais, véi Eu tô vendo, calma, eu tô vendo Ai, ferrou Nossa, velho, ai, falta mais dois só Só que eu tô vendo, velho, eu vi sair do chão Não Nossa, velho Cê é louco Tá, um desses aqui é o Cauê Solta, Cauê Pera, eu vou se rachotar Um desses aqui é o Cauê Achei Ah, não Nossa, eu acreditei Você quer saber, Jazz? É só eu aqui, me pegue vivo Me pegue vivo Caraca, é muito difícil, véi Cês não tem noção Ô, a real que eu posso estar no game mod zero aqui, né Porque é porco, o porco não vai me atacar Deixa eu ficar no game mod zero, vai Ah, não, é, esse dava, esse dava Aí, ó, o Spock também tá, ó E aí, quantos minutos falta? Mano, é que esse daqui é muito Acabou, acabou, o Matheus desce Ó, eu vou falar, véi A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui Porque esse daqui é muito difícil, cara Pro Jazz pensar Tum, véi, cês não tem noção, véi Cês não tem noção Cara, esse é muito difícil de fazer Mas beleza, o Jazz não conseguiu, né Vamos agora pra segunda partida Ó, agora é Eu quero e procura Não, não, eu procuro? Tá bom, vai Deixa eu subir lá Bom, galera, vamos lá pra segunda partida Agora é a vez do Kaká, né Então eu já peguei minha espada E vou voar, vai, pode ir Ih, eu quase que olhei Quase que olhei, deixa eu ver Tá, beleza Pode descer? Pode Tá, vai Vou dar um 10, 3, 2, 1 E desce Peraí Ih, ó Vou até tirar aqui o chat Pra não ver o que cês tão fazendo Tá Ó Eu, eu, eu acho que eu vi um cair aqui Eu vou Batei um já Hum, meu Deus do céu Opa Eita, lasque Opa Opa Dois, foi dois Foram três Não, é, então Foi três, foi três Ai, que pai Meu Deus Caminhão, ó Quatro Mano Ó Aqui, caminhão Eu quero muito ver se meu vai dar certo Nossa, véi Ó, vai tomar banho Só que não tem como Mano, você quer saber É real? Olha só aqui Eu vou tacar uma TNT aqui Pra matar todo Não, não vale Caraca Mano Mano Galera, não tem como aqui, véi É muito difícil, cara É muito difícil Mano, olha isso Não, não Mano Mano Matei? Não Nossa, eu vou botar o chat de novo Porque, mas cês tão no game mod zero, né? Não, tem game mod 1 Se ele bater, cê não vai acontecer nada Nossa, véi Ó, é esse, ó Mano Nossa, eu já Eu não sei quanto que eu já matei Acho que foi uns 5 ou 6, tá? Vamos falar que eu matei 5 Não, acho que eu matei mais Acho que já deve estar uns 6 6 Tá, 6, falta 4 Véi Agora eu vou olhar bem, véi Eu vou gastar esses 4 com sabedoria Cara Porco é muito difícil, meu Eu nunca vi o tão difícil Aranha Até tem pra descobrir, mano Ó, mano, ah Ó aqui, ó, achei Não adianta que o Guedes Ai, eu sabia Beleza Isso, ó Que agora falta o Jess Mano Eu não mato Agora só você, né? Sozinho, né? Jess Não, Jess Vai, vai Dá um auxílio aí, né, Jess? Falta 3 pra mim Bom, eu não posso Você vai entender por quê Eu não posso Eu já sei onde você tá Ai Ai Isso vai ser engraçado Então, véi Não, não é Ai, falta 2 Não, falta 2 2 ou 1 Eu não sei Eu posso dar TP a você, Jess? Eu já perdi todas as contas, cara Eu acho que falta 2 Porque ele pode ver se dá no... Pode acontecer de ser... Não, peraí, vai, vai Pode dar TP Eu vou olhar pra cima Não, não, não dá Não dá, não dá, poca Você vai entender por quê também Tá, tá Não vou dar TP, não Nossa, véi Onde é que eu tô? Então... Não, não é esse, não Nossa, é verdade, Jess Mano É verdade Eu vou descobrir quem que é Ele vai pegar uma cenoura, véi Não, não, não Pode pegar a cenoura, não Não, não Relaxa Eu não vou pegar uma cenoura Mas tem um fator que você não sabe dos porcos Não tenta explorar o sistema, não, mano Vai Não, não Tem um fator que você não sabe dos porcos Os porcos, quando ele passa, olha pra ele Ô, para Ô, Spock Ah, não Isso aqui contou um segredo, velho Eu vou ficar até amanhã, véi Ô, Spock, mano Mano, tem... Não, você tem que dar uma dica É, então é esse Só pode ser esse Se ele não pode falar, é esse Ai, falta um Falta um Ah, Jess, ó Dá aquela, dá aqui, ó Jess, aí dá uma dica Mas eu não vou conseguir Tem muito porco, velho É muita probabilidade de acertar Não, ainda Mata um e acaba logo, cara Tá bom, vai É esse Vai esse Não é Ah, onde é que eu tô, mano? Aonde? Onde? Vem cá Tá TP em mim TP, Jess Deixa eu ver Você passou do meu lado Ah, vai tomar banho, véi Olha onde você tava, Jess Olha... Não, não, não Você passou do meu lado Ah, Jess, não, não dá, véi Não dá Olha onde ele tava Ele tava paradinho na água Nossa, véi Por isso que ele não dava mesmo Ai, galera Bom, vamos lá Você passou em volta Aqui Agora Eu consegui matar o Spock Então agora Não, na verdade já era a vez dele, né Então agora é o Spock que... Agora sou eu, agora sou eu Nossa, ô, Jess, agora eu vou... Mano, peraí, peraí, peraí que eu vou... Ô, Spock, peraí, eu vou ficar com a espada aqui Por isso que eu não soltei foguete, mano Não dava Eu vou com o meu animal preferido Ha, meu mob, né Vai, vai Então peraí, peraí, Jess Eu vou... Eu vou pegar aqui mais Pronto Agora eu vou... Beleza, eu vou virar aqui o mob Mano, eu acho que... Não, não... Ah, não dá, véi Nossa, eu fui tentar... Eu fui tentar fazer uma sacanagem, Spock Eu ia virar o baby... Baby... Baby porco Mas não dá pra virar Ha, ha, ha Ô, vou ficar... Peraí, peraí, peraí Ô, Jess, vamos ficar junto Vamos ficar junto Vai, vai, vai Aqui, aqui, ó Beleza, Jess Ok Vai, vai, Jess Peraí, Jess Não se mexe não que eu tô arrumando Vai, vai Pronto Vai, vai Pode ir Você sabe quem que é você, velho? Eu sei quem que é você, mas eu não sei se você sabe Existe o fogo, ou não? É Mano, é o Jess A gente é muito trairagem, velho O Jess saiu daqui, ó Já foi um Mano, vocês tão aqui nesse vucu-vucu, mano Oi? Calma Matei três já E aí, fogos, não tem não? Ha, ha, aqui não dá não, hein Eu tô fazendo o que que um porco faria, né? Sai! Ha, ha, ha Mano, ele começou com o rei de cabeça abaixo Mano, eu só tentando Eu só pensando assim, velho O Spock não vai me pegar Eu vou virar Aí eu tava tentando usar aquela estratégia, pock De ficar girando Aham Mas aí, ah, ele vira Não, o Jess é muito safado Batei quatro já Mano, eu sou o único que faço Ataca o negócio do Jess Aí, ó Ah, eu já sei quem é o Jess, velho Eu vi, hein, Jess? Eu vi, hein, Jess? Spock, eu posso falar qual que é o Jess? Ah, é o rosa É, é um porco Ó, ó, vamos lá Ai Quatro, cinco, seis, sete Ó, eu vou falar qual que eu acho que é, mano Eu acho que é esse daqui, ó Ó Ó, eu acho que é esse, hein, Spock? Esse aqui que eu vou dar TP, quer ver? Não, 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 não Tô sendo justo Eu acho que eu vi esse daqui, ó, Spock Pra te ajudar, ó Esse daqui, ó Eu não vou bater nele porque eu vou entregar Mas eu acho que é... Ih, não, não, acho que era do lado Ih... Peraí, mano, você tá em cima de mim, né, velho? Calma aí Calma aí, né, Jess? Foi assim que o Cauê morreu, mano Mano Eu acho que o Jess... Eu acho que... Mano Ai, mano Cara, eu acho que eu sei quem que é o Jess, velho Eu acho que eu sei Eu fui oito Calma Mano, eu sei imitar demais, Mob Na moral, me respeita, velho Nossa! O Spock não viu Ô, Jess, eu sei quem é você agora Eu sei quem que é você, Jess Mas eu sei imitar bem, não sei? Ah Ai, 9 Vamos ver, galera, ó Vou tá colocando na tela dele aí Pra vocês verem quem que é Ó, ó Sabe pra vocês verem 10 Ah, não É esse daqui, né? Ó, peraí, vou bater em você, ó É esse daqui, ó Sabia Filha da mãe Ai, galera Ah, mano Mano, ele sabe, mano Não, é que na verdade eu dei TP, né? Ele é completamente um porco, mano É Que maldade É que eu dei TP também nele E aí ficou mais fácil, né, pessoal? Aí ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil Mano, mas eu... Tava difícil soltar foguete O cara tava em cima de mim É, então Mas bom, pessoal Foi esse o disfarce, né? Foi esse O esconde-esconde Com disfarce de mobs Se você curtiu Por favor, não se esqueça Do gostei Compartilhe nas redes sociais E faça o seguinte Divulgue pra dois amigos seus Que vai ser muito importante Sério Divulga pra dois amigos Que vai ficar muito, muito legal Então, é isso Comenta aí embaixo Qual que é o próximo mob que você quer Que a gente vai escolher nos comentários E conheça o canal da galera que se... Que participou aqui Do Spock e do Jess Que são canais que eu recomendo Muito mesmo Muito mesmo Então, falow Falow